O Brasilês salvou das mãos, pá. Tá tudo bem ou não? Tá? Tá tudo bem ou não? Nem que não tá, pá. A vida dá-me a correr, mano. É verdade. Te pediram, num trabalho, vivendo com a minha mãe e meteram-me um par de cordas. Não tinham peito. Tá mesmo, mamãe? Tem um amigo especial, anda lá. Não tinham pena de mim, malta. O trabalho eu não gostava dele. A minha mãe é uma joia de moço. Vou ser sincero. Também já tinha traído o António. Vai ser o António? Isso mesmo? É verdade. Vivo com a minha mãe. Tenho quase 30 anos, bora não apareça, né? E vivo com a minha mãe. Motivo de orgulho. Com 15 anos, quando um gajo vive com a mãe, vai dar mal. Principalmente quando um gajo tem que bater a punheta. toda a gente bate, não? Primeiro um gajo, quando tinha 15 anos, tinha aquelas competições para ver quem é que batia 15, 20, 30 num dia. Agora uma chega, pá. Me juros. Se escolher bem o sítio do sofá, a minha mãe nem dá conta. E se for durante a novela? E se for a novela da TVI? É uma com ritmo. Essa miúda é linda. É verdade, amor. E é assim. Também não é só coisas boas de viver com a mãe, não é? Também há coisas más. A minha mãe ultimamente passa a vida a tentar morrejar uma mulher. Vou-se lá saber porquê. Tudo serve. Outro dia levei-lá uma a dormir. Outro dia. Dormi. E a minha mãe de manhã. Então, caras Manuel? A minha mãe fala assim. Então, caras Manuel? Eu que fui, mãe. Dormiste-te a acompanhar. Dormi, mãe. E quem era? Ela faz mesmo aquela voz sempre. E quem era? Era a Jocineita. Jocineita? Ai, que nome bonito. E o que é que faz a Jocineita? Mas a Jocineita é puta. Estás a ver, caras Manuel? Um trabalho estável. E eu posso conhecer a Jocineita? Podes, mãe. Faz como o pai. Vinte euros aos dois quartos de hora. Isto de levar putas a casa. Perdi conta-me. Isto de levar putas a casa é muito engraçado, mas com o passado o tempo sai caro. Então, resolviste lá o Tinder. É todos com o Tinder. O que é que é o Tinder? O Tinder é tipo o Urban. Alguém na sala que não sabe o que é que é o Tinder ou o Urban? Eu não sei. Três palavras. Putas de borla. É uma aplicação no telemóvel. E aquilo tem duas opções. Uma cruz e um coração. A gente carrega no cruz se não quisermos comer a pessoa. Carregamos no coração se quisermos comer. Foda-se. Estou a soltar há mais de um ano. Aquela merda para mim é rodízio brasileiro. Como, 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 como. As loiras? É tipo a maminha. Como? Morenas é picanha. Como? As gordas? Salsicha. A duas faz sabor. Não. E os travestis? Também há lá travestis. É tipo aquelas bananas que eles também dão no rodízio. Ninguém come. Só um bocadinho para provar. Então vocês aí a pensar. Fogo este gajo. É putas. É travestis. Queres ter uma vida espetacular? Na casa da mamãe? Não tenho, malta. Tenho um boi de problemas também. Um deles é que sou muito bom na cama. É um problema. É um problema. Há três maneiras de um gajo ser bom na cama. É ter uma picha africana. Não tenho. Está frio. Duro. É um gajo estar ali e as cacá-pedra durante duas horas. Mas não consigo. Quase cinco minutos para mim estar bom. Mas a terceira. Que é o meu sou muito bom. Que é no sexo oral. Toda a gente sabe o que é sexo oral. Porque aqui só é um problema ser bom nisso. Até aos 15 anos a minha melhor amiga era o meu Timanel. Um gajo está agora aqui testar a ser engraçado e tal. Mas vocês já viram o que é que é. Se um gajo esquecesse aqui de uma piada. Esqueci-me. O que é que vem assim? Ah, estou a brincar. Já que um gajo está a falar aqui de cama e de coisas Tinder. Vocês nunca apanharam uma mentirosa? Quem é que nunca apanhou uma mentirosa na cama? Teste essa merda. Apanhei uma mentirosa agora há dias. Eu estive ali a dar tudo. Quatro, cinco minutos. Pum, 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 pum. Acabei de estar a barfar. E a gaja nem ai nem oi. Aí eu... Olha a puta. Tu vieste? Não vim. Se calhar é brasileiro. Você gozou? Não gozei. Maquiá a gata. Vai meter-me num assim pro lençol. Tudo molhado. Pum. Aí eu olho à puta. Isto está tudo molhado, pá. De onde vieste? Não, estúpido. Isto é um priudo. Foda-se, a puta estava a falar a sério. Como vocês estão a pensar? Foda-se, este gajo é um badalhogo de merda. Eu soube. Se vocês dormissem comigo, vocês iam ver. Ah, bem certo. Tenho sempre toalhitas. É isso, pá. Tenho sempre toalhitas. Este texto foi escrito para ter piada, malta. Por acaso teve. Não estava à espera. Mas os meus amigos... Isto foi escrito na companhia deles. Obrigado a eles todos. Eles diziam-me assim... Oh, bacalhau. Isso é porco, pá. Não escrevas isso, pá. A gente vai levar a família. Fiz assim como eu. Família, deixei em casa. A minha mãe está a ver novela. O meu pai deve estar aqui já assim, né? E o meu avô... E esse meu avô... O meu avô de certeza que ficou com o meu gano no sofá. Essa miúda é linda. Obrigado, meu. Carlos Bacalhau. Lá iam chamá-lo António novamente.